Eu vou apresentar agora para vocês uma música que ela está no meu canal www.youtube.com.br O nome dessa música é Perto de Você, eu botei um clipe lá Aproveito aqui para agradecer o meu brother Pablo É um cara que está sempre ajudando aí com as filmagens Ele está sempre com a força aqui para o nosso trabalho E eu vou apresentar aqui para vocês a música Perto de Você Perto de você eu não vejo o tempo Quero só ouvir o doce som de sua voz Quero só sentir seu toque, o seu perfume Perto de você eu me sinto criança Quero roubar o dinheiro Um beijo seu Eu não posso esconder o quanto eu te amo Enquanto quero ter você No momento eu tenho toda a eternidade Quando estou perto de você Você pode pensar que é bobagem Mas tem que entender que o recinto por você Não é realidade Não é realidade, é amor Sonho com você Sonho com você e acordo nas nuvens Doce fantasia de amor e paixão Quero descobrir os seus segredos Quero descobrir os seus segredos Seu mundo Eu vou roubar o seu coração Eu vou roubar o seu coração No momento eu tenho toda a eternidade No momento eu tenho toda a eternidade Quando estou perto de você No momento eu tenho toda a eternidade No momento eu tenho toda a eternidade Quando estou perto de você Você pode até pensar que é bobagem Mas tem que entender que o que sinto por você Não é viagem, é amor 过 que é bobagem Não é viagem, é amor Mas tem que entender que é bobagem É or8 Lamento de você Eu quero estar Lamento de você Eu vou sonhar Lamento de você Perto de você Eu quero estar Lamento de você Eu vou sonhar Lamento de você Obrigado.